É só refogar o frango, a cebola já está picadinha esperando para colocar aqui, as batatas já estão no cozimento, daqui a pouco quando elas ficarem cozidas eu vou colocar, vou esfriar e vou bater no liquidificador, quando elas virarem um purê, aí eu vou colocar na panela do frango, quando ele já estiver com todos os ingredientes, todos os temperinhos dentro Depois se eu colocar o purê aqui dentro, com a cebola, tomate, coentos e tudo mais, o purêzinho aqui ele vai deixar para ficar bem legal, sabe, esse refogado aqui